Música A Beferrio está lançando uma plataforma de negociação de imóveis localizados em unidades de conservação. Segundo a lei florestal, proprietários rurais que não tem reserva legal suficiente podem se adequar comprando e em seguida doando ao poder público um imóvel localizado no interior de unidades de conservação. Música Empreendimentos que geram um significativo impacto ambiental podem realizar sua compensação ambiental utilizando o mesmo mecanismo. Música Por meio da plataforma BV Trade, proprietários de imóveis em unidades de conservação podem vender seus imóveis para produtores rurais interessados em regularizar a reserva legal ou para empreendedores interessados em fazer a compensação ambiental de seus empreendimentos. Música Desta forma, o titular do imóvel na unidade de conservação pode ser ressarcido evitando os processos de desapropriação. Música Produtores rurais podem cumprir a obrigação de reserva legal. Empreendedores podem cumprir medidas compensatórias em processos de licenciamento ambiental e promove-se a regularização fundiária e a consolidação das unidades de conservação. Saiba mais sobre o mercado de unidades de conservação em nossa cartilha disponível em www.beverio.org Música Música